Música Música Essa é uma viagem da primeira até a última praia do Brasil em que o surf estiver presente Acompanhe surfarem na busca pelas pessoas, os lugares e as histórias que compõem a cultura de nosso país Oh gente, 3 mil quilômetros depois, desde que começamos a viagem no Chuí Chegamos ao estado da Bahia Paramos primeiro em Ilhéus e Itacaré, ao sul de Salvador Mas o maior litoral do país ainda tem muita onda Algumas que ainda nem foram surfadas Esse é o Reconhecendo Surf Música Segura essa aqui, teu filho é um surfista medíocre que é pago pra tomar mate Que volta no sistema Eu não preciso nem mais virar mate, mãe Nosso primeiro entrevistado foi um amigo que conhecemos pelas andanças da vida Franklin é surfista profissional e local do backdoor de Olivence E aí, o que vocês querem fazer? Nasceu em Pernambuco Mas como meu pai era skipper, assim, marinheiro, de levar barco Aí arrumou um trabalho na Ilha Grande Foi lá que eu também comecei a aprender a surfar Tem um coral, uma barreira de coral muito grande Que chama Parcel das Paredes Então, essa barreira Ela acaba, tipo, segurando toda a ondulação dessa região aqui sul Ele segura toda a ondulação de sul e sudeste São as melhores ondulações aqui As maiores, no caso As melhores são de sudeste e leste Então, cara Começa a ter mais surf a partir de A partir de Trancoso A partir de Arranhal da Ajuda A região inteira de Olivence e Ilhéus tem muito surf, sabe? Tipo, desde antigamente a galera muito surf A onda, acho que a galera de Ilhéus se destaca bastante Pela onda ser mais fácil, mais cheinha e ao mesmo tempo longa A gente, tipo, a galera nem sabe Ninguém aqui filma, não tem nem fotógrafo Aí a gente fica revezando Quando tá bom, entendeu? Eu não vou revezar, ninguém vai revezar Então, é difícil filmar, tipo, os tubos que dá na risca tuba Eu não tenho nenhum tubo registrado, quase Tipo, no dia ninguém filma, todo mundo surfa Então, cara, é um lugar que é surf Porém, o surf não consigo sair É surf, tipo, o local mesmo Olha o mestre, velho Joga! Pegou um tubo, o mestre fez um gavadão alongado Deu uma lascada Outra Opa... Opa... Eu vou, eu vou... Quiapo. 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 Você tem que surfar aqui? Eu. Eu. Mentira. Só faz mentira. Eu não faço esse colete de surf. Tem que fazer esse colete de surf. Eu faço. Vocês preferem o Neymar ou o Medina? Medina. Medina. Eu prefiro. Medina me ocupa. A mulher, às vezes, rola uma competitividade com outras mulheres, assim, meio inexplicável. Por isso eu mesmo sempre vivi no meio de um monte de homens, né? Ficam rindo de mim, porque eu vou pra praia, levo a prancha, estico minha cama, deito debaixo da árvore e durmo. E no dia que eu chego na praia e tem menina surfando, eu já, caramba, vou entrar no mar. Dá uma vontade de surfar completamente diferente. Do que... No meu dia a dia eu vou pra praia, pô, vejo o Frank surfar, já não vou dizer que tô de saco cheio, mas eu vejo o Frank surfar, vejo o Daniel surfar, entro no mar, surfo com eles, aquela coisa. Sabe? Não tem, é. Às vezes tem uma, tem outra, mas com essa união das meninas dá muito mais vontade de ir pra água, de ir todo mundo junto. E aí a gente vê muitas pessoas com um crowd desorganizado, muita bagunça, muita gritaria. E aí, esse é o problema, né? Uhum. Mas assim, a gente sofre muito também com uma falta de incentivo, né? porque não existem muitas marcas baianas, né? A gente já teve fases boas, entendeu? De tá todo mundo, tipo, todo mundo patrocinado e tal, de todo mundo tá com apoio. Uhum. Mas assim, é porque não tem muitas marcas na Bahia, entendeu? Tipo, então o que acaba acontecendo é da galera pegar marcas de fora, né? Por exemplo, se você for pro Ceará, no Ceará tem, porra, tipo, posso falar pra você, cinco marcas fortes. E aquelas cinco marcas fortes fazem do Ceará uma potência, entendeu? E aqui, na Bahia, a gente só tem uma marca que é amarrá-lo. Que, assim, a galera critica muito, mas assim, eles são uns caras que começaram a enxergar isso, entendeu? A enxergar o potencial e tão apoiando. Eles tão patrocinando, entendeu? Agora, é complicado, né, essa coisa de patrocínio, né? Porque se os caras tem ali, porra, quatro atletas, cinco atletas, porra, isso aí já é uma conquista, já. Já é uma vitória, já, porque é difícil, velho. É difícil, ainda mais agora no cenário atual que, tipo, as próprias marcas têm que se reinventar, né? Na minha opinião, eu acho que a galera poderia apoiar no surf competição as crianças, né? A nova geração, entendeu? Ter eventos pra essa nova geração. Porra, aí o free surfer, né? O free surfer é o que tá bombando, entendeu? Apoiar a nova geração. Um mantra que se repete a cada lugar que a gente passa. Mas como a gente sabe, no Brasil, o buraco é mais embaixo. Quando eu cheguei em 99, as drogas não eram, assim, tão pesadas, né? Depois que teve o tráfico nesse sentido, aí sim. A gente viu alunos nossos até ser recrutados pro tráfico, né? Tipo, os guris tão surfando lá fora, o cara chega e diz assim, ó, pô, tu quer uma prancha melhor e a gente consegue pra ti, né? Só tu fazer uns aviãozinhos pra nós e a gente já ficou sabendo de histórias assim, né? A gente começou a notar que tem, que eram crianças em situação de vulnerabilidade social. Aqui na Bahia tem muito disso, crianças, meninos, assim, são... Pelo fato da condição financeira, chega alguém, oferece, sei lá, algum dinheiro, alguma roupinha, alguma coisa e descamba pra esse lado. Então tudo isso a gente vai conversando com eles na escolinha, né? Então fora isso, fora a aula de surf, a gente dá muito suporte de questão de... Dessa questão social mesmo, né? A gente procura colocar isso pra eles bastante. E há um ano atrás a gente fundou o Instituto Marola. Que até então a gente não tinha um instituto, né? E virou uma ONG. É, meu. Nossa, uma prancha. Bora, rapaziada, bom dia. Como é que foi pra acordar? Tranquilo, né, cara? Depois de ilhéus, fomos até Itacaré em busca de mais histórias. Encontramos a galera local e, junto com o Franklin, participamos da session com o surf mais progressivo da viagem até então. O som do baiano arretado, Raul Seix. O som do baiano arretado, Raul Seix. Ouvi há cem anos atrás O que eu faço agora é você Não vi mais Vou igual um, garota e garota... Aboutimage, golfe com respeito. Ai, mano, e aqui a garota. Não vi mais o segundo gucken. Garota e garota, guarda e garota. Rei, garota ai patically. Arretado entre as pessoas que brigam até hoje. Amém, protection e garota no lugar em過for Kolleginnen. O que é isso? Na minha cabeça uma guitarra toca sem parar Eu trago um par de fones nos ouvidos pra não lhe escutar É o que você tem pra dizer, ouvi há cem anos atrás E o que eu faço agora você não sabe mais Hey man! Hey man! Hey man! Hey man! Hey man! Hey man! Churrasqueira da Rast Churrasqueira do surf É o surf A gente veio só pra passar a temporada Aí... Gostou Cara, tem uma associação, não sei se você chegou a ver lá na TV Uma barraca que tem de madeira no canto esquerdo, as pedras Tem uma barraca, aquela ali é a associação, sabe? Eles ganharam 23 pranchas Até hoje a gente não viu essas pranchas Eu fiquei sabendo que eles ganharam 25 mil reais Pra poder fazer, pro surf em Itacaré Até agora a gente não viu nada desse dinheiro A gente não tem um projeto social Que antes tinha muito tempo Antes tinha um projeto de surf na escola Rolava todo mês o campeonato local pra galera E aí eu comecei a competir os campeonatos da Bahia e tal Com 17 anos eu comecei a competir brasileiro amador Comecei a viajar no Brasil todo Até que quando eu fiz 18 anos eu perdi o patrocínio Qual era o patrocínio? Subway 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 e o... Sanduíche É Tinha um patrocínio de bico, os caras pagavam tudo pra mim Dava prancha Me deram uma casa Pra eu morar sozinho E aí pagavam o circuito brasileiro pra mim Todas viagens Viagens Tudo Eu só tinha que surfar Surfar estudar E aí eu perdi o patrocínio A marca faliu Aqui no Itacaré E aí eu fiquei sem saber o que fazer Falei, cara, 18 anos Carreira acabou, eu acho Foi o pior momento da minha carreira E aí eu peguei Liguei pro meu pai Tinha 8 anos que eu não tinha visto meu pai Só falava pro meu pai por e-mail E aí eu falei Eu comecei a procurar na internet Eu surfi na Argentina E aí eu peguei E falei Meu pai Eu quero Tentar o surf lá na Argentina Como é que vai ser Se vai dar certo Aí ele falou pra mim, ó Argentina é muito frio Aqui só se pode surfar no verão Eu não sei se vai ser fácil pra você Você mora na Bahia Acostumado com o clima daí O surf aqui na Argentina não é muito forte As marcas não apoiam muito Não sei o que Eu falei Mas eu tenho que fazer alguma coisa Porque na Bahia não dá mais Porque a gente tem associação daqui Que ela ajuda mas não ajuda também Sabe? A Bahia em si Ela não formou atletas De verdade Por causa dessa dificuldade e tal Roubo também As associações daqui roubam muito O WQS deixou de ser feito aqui na cidade O caso disso Que roubavam muito dinheiro Caralho! Que frota! Que frota! Que isso, ó! Hoje eu tenho mérito lá na Argentina Lá eu ando na rua e a galera pega autógrafo e tudo É incrível É incrível Surfar e reconhecendo o surf Vai ser muito massa agora É incrível É incrível É incrível E aí? Aqui mesmo, ó A gente pega uma moto e foi daqui até Barra Grande Você vai achar uma larejinha É incrível É incrível É incrível Aqui é Barra... Lá é Barra Grande Lá naquela ponta lá é Barra Grande Oooo... Então assim, surfare Reconhecendo o surf e as ondas Quem tem medo do mar Queto não quer tomar drop Tem medo se esconda Entende? Maior disposição Natureza, o surf, a vida A arte então tá na atividade Cê sabe eu vou que vou Não é ser nem sonhador Surfare Então surfou Pegou As ondas grandes Você sabe é mesmo assim Aqui do Itacaré Conexão até Havaí Mesmo assim E todo mundo tá no corrimão E pega a prancha Passa parafina então Já tá na mão Já tá pensando eu vou falar Mandando um salve pro mar Eu digo o doiá Emanjá Cê sabe vamo aqui é pra falar Surfar e reconhecendo o surf aqui em qualquer lugar Pra todas tribos e raça, cultura Isso é essência mesmo Vem é das ruas Quem é nativo Quem já tá nos corre Quem também tá no corre Há muito tempo É o próximo entrevistado Eu fiz toda a minha vida Me entreguei a Deus Me entreguei a religião nenhuma Escolhi a saga do surf Minha história seria essa E minha seita seria Espírito Alô Rapaz, eu comecei a pegar onda com Sete, oito anos de idade Sessenta e cinco Com precha de madeira De Procópio Mesmo de Big Pong Procópio Clube do Longboard de Itacaré História pesada, irmão Surf aqui é essencial Isso aqui é um mini Havaí, mano Entendeu? Incrivelmente um mini Havaí Porque aqui na frente tem dez picos de surf Até chegar na Até chegar lá no Pontal Você pode contar aqui Só aqui a 300 metros da minha cara Então você tem um tesouro aqui De rios e mananciais Perfeitos E mata ciliar Que é o mais importante Perfeita Parece Indonésia Misturada até com Fernando de Noronha Mas o surf, ele Chegou aqui assim, né? No meio da gente No meio do pessoal de Ineos No meio do pessoal Que chegava mesmo Que ouvia falar Já tava ficando famoso As ondas aqui Porque a gente aqui A gente aqui tem Tem tudo do bom e do melhor Pra dar onda Uma boca do rio Que dá onda internacional Helicóptero Barco Indonésia Tudo ali igualzinho Filmando a gente Pegando onda do tamanho dessa casa Naturalmente A onda A mecânica perfeita Você desce, irmão Espera lá ficar noventa graus Puxa o espumão pra cá Quando ela sobe Você só pisa no fundo E vai pra dar Duas pedaladas Três Você vai lá pra frente Você tem que olhar pra trás Pra voltar pra pegar a espuma Então são trinta manobras Você faz aí Você faz trinta Você olha pra cima Você fala Meu Deus, fazer mais o que? Aí você sobe Faz o bico Aí passa dando adeus Pra todo mundo assim Pra sacanear Aí todo mundo falando com você Tem seis anos Que não dá essa onda Mas dá intermediária Essas dias deu aí Não é que tu ora Eu não oro, cara Eu falo com ele todo dia Toda hora, todo segundo Porque eu trabalho com Minha arma É a natureza Então eu trabalho com Deus Eu falo com ele a qualquer momento Se minha janela daqui bater à esquerda Eu sei que vento é Fora isso Quando eu acordo Eu agradeço O dia todo eu agradeço Se eu ganhar cinquenta reais Eu agradeço muito E de tarde eu paro pra agradecer E de noite eu agradeço na hora de dormir Esse é o meu segredo Esse é o meu segredo Que deveria ser o segredo de todo mundo Eu joguei o manto do longboard E revesti de cultura As pessoas da cidade Aí todo mundo queria que eu fosse o presidente Todo mundo queria que eu fosse Eu não quero ser nada, irmão Eu não quero ter o que é meu O amigo já me chamou pra ser vereador Eu não quero botar roupa, um sapato Criar joanete no pé, você é maluco, né? Em geral, nas entrevistas por aqui Todo mundo reclamava A associação local foi bastante criticada E precisávamos ouvir o lado deles Esse é Ongos E ele é o atual presidente Eu me sinto orgulhoso do que eu fiz Pela associação Das minhas assembleias Das minhas reuniões Das minhas pautas Que eu consegui desenvolver Dos eventos que eu consegui Estar por trás nos bastidores Consegui montar uma equipe Competente Claro que lidar com o ser humano A gente sabe que não é fácil Tem alguns que erram Outros que não É normal isso Mas eu consegui trazer três mundiais QS Assim, tive a associação Teve a parceria Foi efetiva no desenvolvimento do evento No município Consegui trazer essa etapa aqui Que foi uma etapa muito importante De vinte mil reais Vinte e cinco mil reais de premiação Pra divisão de base de sub-18 Algumas etapas do baiano Fiz algumas etapas do bivote Que é o circuito de Léo Aí a última eleição E eu consegui ser presidente Assim, eu ia ter uma eleição Na verdade não teve Foi um... A pessoa que ia ser a minha chapa Acabou desistindo de última hora E foi um... De unânimo assim Um aceito eu como presidente É difícil, brother Se a gente não tiver um apoio Ainda mais a gente que tá aqui no interior Mas a gente vai chegar nesse ponto aí De ter um sócio É o que a gente tá buscando Ter um sócio contribuinte Pra que ele tenha direito De quando estiver funcionando a sede 100% ele chegar lá Ter direito de passar uma parafina Ter direito de dar uma prancha Na associação Como reclamar da política Se não participarmos ativamente dela? Através do surf Estávamos conhecendo o Brasil Tão rico e tão carente ao mesmo tempo É uma questão política De boa vontade Tem muita gente que quer investir no surf Mas as pessoas que se envolvem no surf Usam o surf como fonte de renda Não é só Itacaré Então é que acontece isso Grandes oportunidades foram perdidas Aqui na cidade Em São Paulo Em Santa Catarina Por conta desses caras Que entram no surf Querendo ver o surf Como uma fonte de renda Então eu vejo assim O surf tem que ser pessoas Que amam o surf Pessoas que querem que as crianças Meninos como esse aqui Que virou profissional Que tenham mais oportunidade Olha aquele talento Nato de Itacaréu Foi pra Argentina Em busca de um sonho Então eu acho que Pessoas íntegras Tem que entrar Nas associações Nos órgãos Pra poder alavancar o surf O surf é muito importante Como todos os esportes Estamos aqui do lado Um campeão olímpico Porque uma associação De canoagem foi profissional Tem um cara chamado Jefferson Que criou esses meninos aí Galgou patrocínios Confederação Brasileira de Canoagem Daí o exemplo Medalha de prata Três medalhas É muito difícil fazer algum julgamento Sendo alguém de fora Mas diante de um cenário caótico Tomamos uma iniciativa Que pesquisadores Teoricamente Não podem tomar Demos um empurrãozinho Para que algumas coisas acontecessem Independente de associações E federações Isso Mas aí Aqui está a ideia Tem as suas testes Aqui Campos surfais Tem as paradas da Moro Maia Aqui A ideia era que esses produtos Fossem usados como premiação De um campeonato paralelo Que até hoje Ainda não aconteceu Cada um ficou responsável Pra todo mundo saber O que que tem Tá ligado E Pra vocês trabalharem juntos A ineficiência das organizações Políticas no surf É fruto da má fé Ou da falta de preparo técnico Seguimos viagem Na Costa Baiana E a próxima parada É Barra Grande Morro de São Paulo E Salvador Siga-nos acompanhando Pelas redes sociais E mandando sempre Aquela energia positiva Todos os episódios São dedicados Ao nosso eterno Lucas Zuck Bahia né Bahia